vamos lá para o sul longe pra caramba e aí fizemos a aplicação lá vimos carros lá e fizemos aqui como hoje é segunda e pós feriado está fechado os bancos só amanhã a gente olhou essa essa minivan aí ó esqueci o nome desse carro e vi matar encontro que está atrás dessa vermelha aí vamos ver o que vai dar amanhã foi mandada a aplicação estamos mais perto de casa aqui a gente está na pink line aqui sermark com oester volta depois